Tchau, tchau. E você vai participar também das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, na hora da morte, veio se despedir de mim. Meu nome é Dirce e eu vim de Minas Gerais para São Paulo, numa época em que eu era muito tímida, eu era muito envergonhada. Sabe, uma pessoa extremamente acanhada, talvez caipira lá de Minas Gerais, sabe? Você veio numa cidade grande como essa, você já era tímida lá, imagine então aqui numa cidade como São Paulo. Mas, quando comecei a gostar de um rapaz e acabei me apaixonando por ele, foi aí que melhorei um pouco daquela vergonha, um pouco daquela timidez toda que eu sentia. Ele me ajudou muito nesse particular, pois eu achava que eu nunca iria vencer esse obstáculo na minha vida. Timidez, vergonha, acanhamento, a ponto de no comecinho do namoro, toda vez que ele vinha me ver, eu começava a ficar nervosa. Eu suava frio, eu chegava a ficar com as mãos tão geladas, eu queria até me esconder. Mas tudo em função do meu problema de timidez, de vergonha que eu sentia. Ele que logo percebeu esse meu problema, ele que já sabia que eu era daquele jeito, então ele fazia de tudo para mudar o meu comportamento com ele. E também com as outras pessoas que vinham conversar com a gente, com as outras pessoas com quem a gente se relacionava. Quando chegava épocas especiais, como o dia das mães, aniversário, eu ficava muito sensível e chorava à toa, principalmente no Natal. Nossa, no Natal eu chorava e mesmo procurando não querer dar demonstração de tanto choro, não adiantava. Pois ele acabava vendo que eu estava chorando, eu tinha chorado e vinha me consolar, vinha me confortar. E aí então eu desabava, chorava, chorava, saudade de Minas Gerais, saudade da família. Ele então levava o seu dedo nas minhas lágrimas e colocava em sua boca. E me dizia, ele chupava o dedo assim com as minhas lágrimas e dizia, ô amor, que gosto gostoso de champanhe. Olha, as tuas lágrimas têm sabor de champanhe. E aí me dava um beijo na boca, me dava um beijo tão gostoso, delicioso, tão sufocante. E ele volta e meia, pegava as minhas lágrimas com o dedo, depois lambia, chupava o dedo com as minhas lágrimas e sempre dizia, gosto de champanhe, champanhe das boas. Com este meu amor eu me casei e tive dois filhos, que são nossas duas grandes riquezas, Robson e Jairo. Bonitos por fora e bonitos por dentro. Mas o tempo é implacável, os anos vão passando e nós muito felizes, graças a Deus. Levando nossa vida tranquilamente, levando nossa vida numa boa, até que chegou aquele dia, aquele 5 de novembro. Foi nesse dia que eu notei que havia alguma coisa errada com ele. Havia alguma coisa errada com o meu marido, com o meu amor. Ele estava em alguns momentos trocando as palavras. O que você falou? Eu não entendi. Ele trocava as palavras. E de repente percebi, ele ia colocar o sapato, muitas vezes ele trocava os pés, ele tentava colocar o pé direito do sapato no pé esquerdo e vice-versa. Aquilo me preocupou, alguma coisa estava errada. Então, eu com muito jeito, o convenci e o levei para uma consulta médica. Lá me falaram que meu marido estava tendo um leve AVC, mas que estava comprometendo. Ele estava tendo, sofrendo um leve AVC. E aí, eu me apavorei completamente. E já de cara, eu parei de trabalhar para cuidar dele, só dele, o tempo todo e o tempo que fosse preciso. E esse tempo foi bastante longo, nove anos, nove anos doente. Muitas vezes estava melhor, outras vezes estava pior. Foram nove longos anos, tendo de ir e voltar do hospital. Tendo de ir e voltar para consultas, além das internações que aconteciam. Eu ficava com ele, ao lado dele, meu amor, meu grande amor, minha própria vida, vamos dizer assim. No hospital, eu ficava durante o dia. O meu filho Robson vinha e ficava durante a noite, para que eu pudesse fazer as coisas de casa. Para que eu pudesse, enfim, cuidar da casa. Quando estávamos juntos, juntinhos ali no quarto do hospital, Alcides, meu marido, ficava me olhando, me olhando e me perguntava Você me ama, meu amor? Você me ama? Eu olhava para ele e dizia O que você acha? O que você acha? Claro que eu te amo, eu te adoro. Você é o amor da minha vida. Lógico que ele sabia, mas é como se ele quisesse ouvir. Ouvir. Ele tinha, assim, com ele, que estava dando muito trabalho. E que todo esse trabalho, eu poderia deixar de amá-lo. Então ele me perguntava, sempre para saber, se eu continuava amando ele. Você me ama, meu amor? Você me ama, meu bem? Claro que eu te amo. Claro que sim, meu amor. E ele, então, pegava as minhas mãos e beijava, com tanto carinho. Naquele primeiro de janeiro, naquele primeiro de ano, meu filho e eu demos banho nele. Depois, o deitamos na cama, já que ele estava nessa passagem de ano em casa. Então, eu e meu filho demos banho, o deitamos na cama. E nesse momento em que nós o deitamos, ele ficou olhando fixamente em mim. Mas sabe aquele olhar fixo, que nem piscar a pessoa pisca? E eu, então, brincando, disse a ele. Oh, amor, gostei desse olhar, hein? Olhar 43, nossa, olhar assim, sabe? Hipnotizante. E ele só sorriu. Um leve sorriso. E continuou a me olhar fixamente. E assim, eu fiquei meio embaraçada. Eu o abracei, o beijei e disse, sem ele me perguntar, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu sei que no outro dia, dia 2 de janeiro, Alcides começou a passar mal. Muita ânsia de vômito. E eu, já muito preocupada, nervosa, chamei o Samuel, meu vizinho, e o Robson, né? O meu filho, para levarmos o pai ao hospital. Samuel, meu vizinho, uma pessoa muito boa, uma pessoa, assim, sabe, sempre pronta para ajudar. Então, nós o colocamos no carro de Samuel, eu e Robson, e o levamos ao hospital. Chegando lá, o médico, de pronto, já disse que ia interná-lo. Pois o estado dele, naquele momento, era grave. E nem eu podia permanecer no quarto, que era para eu voltar para casa. E qualquer coisa, eles avisariam, porque eu ali, não adiantaria nada ficar ali. Então, eu voltei para casa. Às 3 horas da manhã, às 3 da madrugada, eu ainda não tinha pegado no sono. Eu não conseguia dormir. Eu estava preocupado, eu estava triste, eu estava chorando. Encostei, assim, no travesseiro. Sabe, quando você procura um cantinho, um jeitinho, assim, na cama, no travesseiro. E foi quando eu acho que dormi uns 15 minutos, alguns minutos. Eu adormeci, eu cochilei, vamos dizer, um pouco. Eu estava muito cansada, exausta do dia que eu fiquei para lá e para cá, preocupada com ele. Mas eu precisava, nem que fosse alguns minutos, dormir. E consegui me encontrar na cama e no travesseiro e dei uma cochilada. Acho que eu dormi, acho que cochilei uns 15, 20 minutos. E aí, então, quando eu acordei sobressaltada, eu acordei sobressaltada. Depois daqueles minutos de sono, eu acordei assustada, sobressaltada. Pois a coxa, a coxa branca da cama, ela se ergueu. Ela se ergueu. E naquele momento, como se alguém estivesse comigo ali na cama, eu senti que mexeu na minha perna. Meio que fez um carinho na minha perna. Sabe quando você faz um carinho na perna, assim, da pessoa? Mas eu fiquei logo tranquila, pois o meu marido tem esse costume de, quando acorda, ele meio que faz um carinho, assim, sabe? Aqui da cintura, ele desce a mão até o joelho, vai até os pés e sai da cama. E levanta. Sempre assim. Acordou, a primeira coisa que ele faz é esse carinho nas minhas pernas. E vai até os pés. Mas peraí. Peraí. Ele não tá aqui. Ele tá no hospital. Eu, a princípio, naquele momento que eu acordei, sabe? Você acorda assim, meio com um pensamento meio estranho. Eu pensei que fosse ele. É, porque é um costume dele. É um hábito dele. Nessa confusão mental de acordar, assim, saber o que, né? Eu esqueci que meu marido não tava em casa. Não tava ali na cama. E sim no hospital. Então, não poderia ter sido ele que mexeu na minha perna, como sempre ele fez. Que me fez aquele carinho, sabe? Nem tirou a coxa da cama. Porque a coxa levantou. Mas a coxa estava ali. E eu, então, desnorteada, desorientada, levantei. E quando foi, dali dois minutos, no máximo três minutos, o telefone toca. Eu tremei da cabeça aos pés. Fui atender o telefone. De madrugada, era do hospital pedindo o nosso comparecimento, levando roupas e documentos. Eu desabei, ali no sofá, atendi o telefone, caí sentada. Eu ainda sentia as mãos do meu marido deslizando em minhas pernas. O costume dele, sempre quando eu acordava, antes de levantar, era exatamente passar a sua mão em minhas pernas, fazer assim um carinho, e às vezes até os pés. E aí, ele puxava a coxa e levantava. Foi ele. Tenho certeza. Ele esteve em casa. Ele esteve ali, na nossa cama. Ele esteve ali comigo. Se despedindo. E do jeito que ele mais gostava. Fazendo um carinho em mim. Às vezes, ele meio que passava a mão no meu bumbum. Deslizava assim pela coxa, pelo joelho, até os pés e levantava. Ele esteve ali. Ele esteve na nossa cama. Ele esteve em casa. Ele esteve se despedindo. Ele veio se despedir. Quando chegamos no hospital, a moça da recepção disse que era para subirmos ao quarto andar, pois o médico já nos esperava. E era o que nós esperávamos. No que o médico nos recebeu, nos deu aquela bomba, aquela notícia. Como se o mundo tivesse acabado. Meu amor, Alcides, havia falecido. Sim, exatamente no horário em que ele esteve em casa, na nossa cama. No momento em que a coxa se ergueu da cama, como acontecia quando ele ia levantar. Eu senti, então, aquela mão deslizando na minha perna. Era ele, Alcides. Antes de partir, antes de morrer, ele veio se despedir de mim. Nossa vida foi linda. O nosso amor, o nosso amor, maior que tudo, foi maravilhoso. Alcides, Alcides, eu não podia deixar de escrever essa carta e pedir para que o Eli Corrêa narrasse no canal YouTube, tão assistido em todo o mundo, que ele narrasse a nossa história. A minha história, a minha história de amor com você. Onde você estiver, receba o meu beijo e dos nossos filhos, Robson e Jairo. Essa, a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Na hora da morte, veio-se despedir de mim. História do canal YouTube Eli Corrêa Oficial. Onde você estiver, recebe o meu beijo e donne-me. Legenda Adriana Zanotto